Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Lene Cor, do Ser das Estrelas, e busco, com este projeto, proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a engrégora da luz. Nossos encontros estão previstos para acontecer às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, tudo ou alguma das partes. Até sugiro que repita cada conteúdo novamente, pois isto pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. E você pode tanto consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada, então preste atenção ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não entender tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. A propósito, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E hoje o nosso encontro é com o gentil, mas poderoso dragão, que nos lembra a importância de termos um tempo para nós mesmos e nos reestabelecermos. Este dragão é o curador. Você pode amar o seu trabalho, mas ele não te define. Você também precisa de tempo para ser você. Este dragão gentil, mas poderoso, é um verdadeiro guardião de todos os curadores da Terra. Ele se conecta particularmente com aqueles que trabalham energeticamente. Ele nos lembra que, embora possamos praticar o que falamos, também precisamos seguir nossos próprios conselhos. Não somos um pulso sem fundo de energia e precisamos de um tempo de vez em quando. Sua mensagem Eu sou o guardião dos curadores. Você é capaz de grandes coisas na Terra como curador e como luz para os outros seguirem. Mas para fazer isso, você deve brilhar intensamente e lançar luz nas sombras do seu mundo. Você dá muito aos outros, mas também deve reservar tempo para si mesmo. Você precisa descansar e recarregar. Seu tanque de energia precisa ser reabastecido para que você não fique esgotado. Arranje tempo para meditar, rejuvenescer, relaxar e, acima de tudo, rir. Você pode amar seu trabalho, mas ele não define você. Você também precisa de um tempo para ser você. Esposa, marido, mãe, pai, filha, filho, irmã ou irmão ou qualquer outro papel que você desempenhe. Ele nos lembra de não levar a nós mesmos ou a vida muito a sério. Se o fizermos, corremos o risco de esquecer que somos apenas uma pequena engrenagem na grande roda da vida. Vamos relaxar. Vamos relaxar. Encontrar uma posição confortável. Fechar os nossos olhos e respirar profundo na noite. Começamos a imaginar que estamos em meio à natureza. Há muita claridade. tudo ao nosso redor está em perfeita a rua. podemos perceber que tudo aqui é cintilante. Há partículas de brilho em todo lugar. podemos ver e sentir a pulsação da vida ao nosso redor. tudo está conectado. Sentimos a vibração pulsa. através dos nossos pés. Esta vibração percorre todo o nosso corpo. nos preenchendo como uma onda de vitalidade. nos aproximamos de uma bela e poderosa árvore. parece que nos movemos e enxergamos de uma forma completamente diferente da qual estamos acostumados. tocamos tocamos o tronco da árvore e sentimos faíscas deliciosas viajarem sob nossa pele. sob nossa pele. a partir desta consciência tudo em nós e ao nosso redor e ao nosso redor ganhe uma nova intensidade de brilho. nos sentimos ainda mais leves. começa a borbulhar a borbulhar dentro de nós uma alegria. sentimos vontade de correr livremente de tocar outras árvores interagir interagir com tudo a nossa volta e a cada maior interação inovação nos sentimos mais conectados vamos seguindo saltitando e nos deparamos com um vasto campo florido, a beleza é indescritível, estamos extasiados, corremos felizes em direção aos campos de flor, damos cabalhotas, pulos, sentimos o perfume maravilhoso, e a cada respiração que fazemos, somos preenchidos de gratidão, e assim, em pleno estado de felicidade, vamos explorando, este novo espaço que se abriu para nós, dançamos por entre as flores, corremos, andamos, pulamos, estamos extremamente alegres, um ser de luz se aproxima de nós, este ser de olhar gentil, nos convida a caminhar com ele, seguimos por uma trilha, acompanhados desse ser, em meio à natureza, até chegarmos a um belíssimo lago, há uma cascada mais ao fundo, e notamos tonalidades de verde e dourado, mais perto de estar, tudo aqui é ainda mais brilhante, a água cintila, de forma a nos convidar a entrar, em pleno estado de alegria, pulamos na água, que imediatamente nos envolve, nos trazendo a sensação de amor, vamos relaxar, sentindo como se a água não estivesse apenas ao nosso redor, mas permeasse por todo o nosso corpo, somos preenchidos da mais pura paz, e à medida que vamos mergulhando e nadando nesta deliciosa água, sentimos como se estivéssemos nos desfazendo, e ao mesmo tempo, nos tomando algo ainda maior, e assim, tendo alcançado este novo nível de consciência, vamos percebendo o quanto estamos sendo pura luz, escolhemos voltar a perceber o nosso corpo físico, que está agora, repleto de vitalidade, alegria, amor, e conexão, sentimos ainda, toda vibração e pulsação, da água, da natureza ao nosso redor, do arão das flores, da inteireza, da inteireza, que somos deste nome, que nos fale, e começar a movimentar, começar a movimentar, levemente, o nosso corpo, que nos fale, e começar a movimentar, e começar a movimentar, podemos então, sentir, a conexão, com esta fonte de luz e vitalidade, no aqui e agora. E assim, respiramos profundamente mais uma vez e vamos abrindo vagarosamente os nossos olhos. Agora, este espaço de leveza e alegria. O novo nível de consciência sobre nós mesmos. Gratidão. A acessarmos este espaço. A mergulharmos profundamente em nós mesmos. E por isso mesmo trouxeram para nós a manifestação de um evento presencial. Uma imersão transformadora. Se este convite toca o seu coração, não deixe de ler a legenda. Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade. E ativa o sininho de notificação. Aproveita e ativa o sininho de notificação. A especialmente, ativa o sininho de notificação. O que é isso?